Também chuva forte em Floriano, duas horas de chuva foram suficientes para alagar várias ruas e avenidas na cidade ontem à tarde. Veja essas imagens da rua Alfredo Estrela, que é um dos acessos ao Cais da Beira-Rio. No centro da cidade, motos que estavam estacionadas na avenida Getúlio Vargas foram derrubadas com a força das águas. Telespectadores também registraram correntezas nas avenidas Eurípides Aguiar, Pucar Neto e na rua Fernando Marques.